Mais um vídeo se iniciando aqui no nosso canal e eu estou com eles aqui, o Trio Parada Dura, Silvano, Paulo Souza, Francisco Almeida E mais uma vez nós estaremos falando sobre matemática top e dessa vez prudência e imprudência E nada melhor para iniciar essa temática do que ele, Silvano Pinho Então, como é prudência e imprudência, nada melhor do que a gente relatar o caso do Gabriel Monteiro Coronel, vagabundo, não fica na sala de aula Existe alguma ligação entre o pessoal e a criminalidade da Maré? O senhor é socialista, não é? O senhor recebe o salário da PM, o senhor está socializando o seu dinheiro de coronel com os soldados da Polícia Militar? Como que o senhor, senão político, que aumenta a ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Consegue entrar no local onde há conflito, pélico, morte de inúmeros policiais militares e nada acontece com o senhor? Notícia em toda a mídia, nas redes sociais em especial E o que tu acha, Paulo? A atitude dele de denunciar, ou denunciar não, questionar o coronel Ibis Foi prudente ou imprudente? Eu acredito que o Gabriel Monteiro, ele é uma pessoa jovem, como a gente tem observado Que ele é uma pessoa muito jovem Eu acredito que faltou um pouco de prudência ao Gabriel Monteiro neste caso E você, Francisco? Eu concordo também, houve uma imprudência Não quer dizer que não seja a forma que ele agiu foi imprudente Como tu agiria, Francisco? Como tu agiria? É o seguinte Como tu agiria no caso dele, ele está pertencendo a uma instituição Onde os cabeças, os coronéis envolvidos Então, ok, não foi errado Suspeito, na verdade suspeito Não é errado ele denunciar Ou, na verdade, questionar Porque ele não denuncia, ele questionar Ninguém é inquestionável Então, se ele questionou Pode, todo mundo é questionável O comandante lá, o coronel, ele não é Deus Até Deus se questiona Todo ser é questionável Então, ele não errou Agora, a forma como o meio Como ele afrontou lá o seu superior Existe uma... Tu acha que foi a afronta aquele ali? Sim Ele perguntava Sim, mas é o seguinte Tinha várias formas para ele fazer Ele não tem um canal Não, mas perguntar para alguém Só porque o camarada é coronel É uma afronta Não, mas aí, daquela forma Você chegar assim Tem outra forma Entendeu? Doutor, eu gostaria de fazer umas perguntas Eu aceito Eu vou expor a sua imagem Então, existe vários fatores Permite Eu quero dizer O Brasil não é que eu esteja contra o jovem Ele é um talentoso E o Brasil está com ele Isso Nós estamos com ele Porque um erro não justifica o outro Entendeu? Francisco, eu vou provar a opinião aqui Ok, ok Então, já que você está contestando o Francisco Você acha que ele foi prudente? Eu acho que... Eu não vejo no Gabriel imprudência Eu vejo um camarada jovem Com garra, coragem De denunciar a corrupção Que ele está vendo A olho nu Dentro da sua instituição Isso, de uma certa forma Revolta o cara Sim, isso é uma de novo Poderia ter outras formas? Poderia Mas essa foi a forma Que, no momento Ele resolveu agir daquela forma Fazer o questionamento Como ele já denunciou também O governador do Rio de Janeiro E logo depois No Twitter Da própria Polícia Militar O pessoal Vieram detonando ele Dizendo que ele era Um camaradinho disciplinado Que ele era muito faltante Faltoso no serviço dele No trabalho dele E hoje eu vi Uma palavra Do deputado federal Antônio de Paula Ele dizendo Que se esse rapaz fosse Tivesse esse mau comportamento Ou indisciplinado Dentro da Polícia Militar Por que que não corrigiram antes? Por que que não fizeram Uma correção disciplinar nele? Então Alguma coisa está errada Nesse comando da Polícia Militar Na verdade Agora tem que ser questionado Tanto Essa questão Da vida dele Que Alguém O ousa dizer Que ele tem uma vida disciplinar Não, o Coronel Eu estou falando Do dois lados O que ele está dizendo É a Polícia Militar Sim, pois é Então Deve ser questionado Se o Coronel Quem quer que seja Seja ele presidente Seja ele Do Senado Do Congresso Todos devem Eu sou a favor Mas não te entendo Agora pouco tu disse Que ele não podia ser Questionado daquela forma Não Questionado daquela forma Ser abordado Num corredor Com celular Afrontado Aí sim Entendeu? Existem outras formas Deixa eu pegar um gancho aqui Deixa eu pegar um gancho Deixa eu pegar um gancho aqui Deixa eu pegar um gancho Quem acompanha Gabriel Monteiro sabe Que todas as pessoas Ele aborda daquela forma Não foi só o Coronel Todo o conteúdo dele Que ele monta É com aquela abordagem ali Então se ele está errado Ele não está errado Só naquela abordagem Ele está errado Em todas as abordagens Agora um detalhe Agora um detalhe A outros personagens Uma parte aqui Por exemplo A arte da guerra A pessoa Ele tem que saber A tática Ele tem que saber A estratégia certa Para agir em cada caso Eu acredito Eu acredito que ele não deveria Eu acredito que ele não deveria Abordar um coronel Isso Da polícia Daquela forma Mas me justifica então Por que essa repercussão No Brasil O povo brasileiro Apoiando a causa de Gabriel Inclusive O Toninho Está programando O Toninho e o Paulo O deputado Está programando Um encontro dele com o Bolsonaro Não sei se aconteceu hoje Se vai acontecer nessa semana O senador Que eu esqueci o nome aqui Que também está defendendo É o próprio filho Do Bolsonaro Que é senador É o Flávio Bolsonaro É o Flávio Ou o Eduardo É o Flávio É o Flávio Então se franqueou também Para acompanhar O que o Toninho de Paula Diz é que o cara Ele é um cara honesto Um cara direito Que não gosta de corrupção Está combatendo a corrupção Dentro da instituição Claro Eu entendo Viu Gesso A colocação do Silvano Agora O que eu estou propondo É que no momento Esse momento Que o país vive É um momento Mesmo De ir contra a corrupção Ou seja O povo brasileiro Ele chegou a um momento Que ele não suporta Então o Gabriel está certo Só um momento Ele não tolera A corrupção Por exemplo Quem diria Que um deputado Com 20 anos No congresso Como o Bolsonaro Seria presidente da república 28 Eu acredito Que até o próprio Bolsonaro Ele Em um determinado momento Ele não acreditava Como muitos Não acreditaram Então Isto aqui é uma onda Certo Gesso? Sim O país está passando Por uma fase De transformação Ou seja O povo está cansado O povo já percebeu Os males Os danos Que a Só um minuto Que a corrupção Ela produz Eu não estou Dizendo Que foi errado Deixa eu falar Irmão Vou terminar aqui Não estou dizendo Que foi errado A questão Como o Francisco falou De ele ter denunciado Mas eu estou falando Ele questionou Eu não estou falando De ter questionado Eu estou falando Ele questionou Certo Eu não estou falando A questão de questionar Eu estou falando É a forma Eu pondero com o Francisco Que a gente tem Meios diversos E qual seria então Essa forma ideal Mas a forma que ele achou Foi essa Porque ele é quase que inacessível Ele é youtuber Ele se comunica com o povo Ele tem milhões de seguidores Isso Então essa foi a forma Que ele achou de denunciar Eu queria que o Paulo Já que ele falou Que teriam outras formas Que apresentasse para nós Pelo menos uma forma Qual seria a forma correta Então eu vou focar aqui nele aqui O cara está vendo Dentro da instituição Pessoas que poderiam dar o exemplo Entrando em um ambiente Onde não se entra daquela forma O BOP Que é uma polícia Altamente preparada Para entrar nessas zonas de conflito Entra mas é levando bala E o camarada entra Dá palestra Por isso aí é complicado Olha só Como é que justifica isso Ele é coronel Por isso que eu falei Que tem que ver os dois casos Um erro não justifica O outro A questão de ele ter sido imprudente Não quer dizer que O coronel Seja intocável Não acho que foi imprudente Porque ele não ofereceu ao povo Denúncia do coronel Ele fez questionamento Exatamente Certo Agora se fosse uma denúncia Aí seria totalmente imprudência Da parte de Gabriel Por exemplo Então no teu ponto de vista Ele não foi imprudente Não Ele agiu naturalmente É por exemplo Ele agiu Ele agiu como uma pessoa revoltada Que se revolta com a corrupção E vendo pessoas que deveriam defender o povo Defender a sociedade Estar participando de vagabundagem Entendeu? Ou estão levantando suspeito A instituição Isso é polêmico É muito complicado Isso aí Eu vou ficar com o Francisco Neste aspecto Qual aspecto? Qual? Em relação a prudência Por exemplo Quando a gente A prudência ou a imprudência? Não Falando da prudência Sim, sim, sim Vamos lá Ele está dizendo que o Gabriel Foi imprudente Não, certo Eu vou falar de prudência Os senhores estão dizendo Que o Gabriel foi imprudente Claro Isso não quer dizer Que ele não possa questionar De uma outra ocasião De outra forma Abordagem Eu quero falar É isso que eu não entendi Porque ainda não foi apresentado A abordagem correta Qual seria a abordagem correta Do Gabriel Monteiro? Eu queria saber de vocês Se vocês deixassem Você tem o tempo Vamos deixar Vamos dar o tempo Pronto Vai lá Vai lá Pronto Se tu encurtar Primeiro a gente Diminuir o começo Sintetizar o meio Aí fica tolho A gente tem que primeiro Criar a teoria Para depois A gente defender A situação Sem ser prolixo Certo É Deixa eu focar aqui nele Quando a gente fala De prudência Nós falamos De uma virtude Que prevê Certas situações Em relação ao Gabriel Jesus A minha pergunta A colocação que eu faço aqui É esta Será se ele preveu Aquilo que Iria Incorrer Sobre ele E sobre a sua família Será se ele estava Preparado Silvano Para Fazer aquele ataque Não Só um minuto Será se ele estava Preparado Para fazer aquela Abordagem Naquele momento Quando nós falamos De Snowden Que fez uma denúncia Em relação Aos Estados Unidos Lembra do Edward Snowden Deixa eu falar aqui Quer dizer Quando Edward Snowden Ele fez uma denúncia Em relação ao seu país Ao governo Ao governo de seu país Ele teve que ser exilado Em uma outra Em uma outra pátria Né Mas aí é uma outra Não Não Estou só falando Em uma questão De Uma outra modalidade Não Não É uma outra modalidade Estou falando Em relação A uma situação Por exemplo O Gabriel Jesus A minha pergunta Eu não estou sendo Contra ele Gabriel Monteiro Quer dizer Gabriel Monteiro Eu não estou sendo Contra o Gabriel Monteiro Ele está manifestando É uma indignação Olha bem Eu estou apenas Falando aqui Em relação ao pastor Francisco Não estou sendo Contra Ao Gabriel Monteiro Eu estou apenas Perguntando Não Menino Ele 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 pesou Ele ponderou Será se ele fez Os cálculos Isso Para Certamente Para poupar A sua própria vida A sua própria imagem É porque assim Deixa eu falar Ele sabia Que ele está mexendo Num vespeio Isso Me dá aqui um gancho Me dá um gancho Ele é novo Mas ele não é doido Me dá um gancho aqui Ele é normal Gabriel Monteiro Já vem sendo Ameaçado Pelo comando vermelho Não é de agora não Não Ele já aprendeu Muito tempo Muito tempo Porque ele já tem Um tempo Que está Aí nas redes sociais Denunciando Batendo contra Então a questão Das retaliações Já vem acontecendo Então Se tratando Nesse caso Do coronel Logicamente Que ele mensurava isso Até porque Ele já está Acostumado Com esse tipo De retaliação Entendeu Paulo Eu acho que a questão Acho ele um cara Altamente corajoso Eu lembrei Ele tem coragem Ele tem coragem Ele tem futuro Meu Gerson Você falando Eu lembrei de máquina mortífera Meu Deus Aqueles policiais Que combatiam a corrupção Geralmente Eu não estou Eu não estou a favor Da corrupção Mas quando você Combate o mal Você tem que estar Preparado Porque aquele mal Vai tentar Se levantar Contra você Então aí Era preciso Que ele tivesse Capacete Era preciso Que ele tivesse O Vamos dizer O Escudo O escudo Um soldado Romano O sapato Uma couraça Nesse particular Eu não sei Até se ele Mas eu acredito Que sim Mas eu não sei Se ele se preparou Para essa grandeza Que foi Essa atitude dele Esse Altruísmo Eu posso falar Essa palavra Altruísmo Puxando do Bolsonaro Olha aqui Puxando do Bolsonaro Tu acha que o Bolsonaro Esperava Aquela facada Não Que deram nele Claro que não Ele não esperava Mas Mas ele Ele não esperava Mas era Previsto Não era previsto Mas você Ele já vinha sendo ameaçado Ele já vinha sendo ameaçado Isso Então esse jovem Também já vem sendo ameaçado Ele já vem sendo ameaçado Eu até quero Então tudo que ele está passando Hoje Já foi previsto É isso que eu falei Eu até quero E ele está sendo inteligente Porque ele está mobilizando As pessoas Que tem condição De ajudá-lo Isso E outra Eu quero falar Nessa questão Da imprudência Deixa eu só dizer Uma questão dessa Não tem prudência Não pode ser prudente Totalmente Se a gente for Levar o pé da letra Politicamente correto Não tem como você invadir A gente já está concordando com a gente Não Eu meio que concordo Então está usando meio o pé Mas assim Pela própria situação Se o cara for Se o cara for prudente Se o cara for prudente Ele não chega a isso Se fosse você hoje Ele não chega a isso Se fosse você hoje E nada acontece na sociedade Não, tudo bem Se fosse você hoje Com a sua família Com seus filhos Isso Quer dizer com a sua vida estruturada Olhando para esse particular A salvar a própria vida Ou por exemplo Você chega em qualquer bairro Mas se o cara fosse hoje Prudentemente A salvar a própria vida Ele não teria parado De fazer perguntas como essa Sim, mas aí E nada acontece Eu sei que você está indignado Eu sei que você está indignado Não, eu sei que você está indignado Eu sei que você está indignado Eu sei que você está indignado Mas você não pode mostrar A tua indignação Não, eu estou com medo da minha família Não, eu vou ficar a mecer A mecer desses corruptos Tu não pode mostrar A tua indignação Contra o teu companheiro Tu está sendo prudente Tu está sendo prudente Em não deixar o completamento Você agora foi imprudente Então é isso É isso, gente Nada contra a minha indignação Ele é um jovem Que está indignado Contra a corrupção Eu sei disso Como a gente também Como a gente está Agora é assim Eu pego um celular desse bem aqui E gravo em qualquer lugar Hoje Em uma grande cidade Em uma capital E começo a falar Eu vou começar a falar Aqui tem muitos traficantes A droga E Sai aí Nas redes sociais O que acontece Eu estou sendo prudente Porque a minha vida Vai ficar em jogo Olha Entendeu? É nesse sentido Mas o cara é policial Disse que eu ia falar Ele está no meio Desse tumulto Desse Ele está mais do que No direito dele Nós estamos falando aqui Do direito Da lei Da ordem Entendeu? Porque o direito É uma outra dimensão Estamos falando Da prudência Agora falando Agora falando Da máquina mortífera Tudo bem É um filme Mas vamos dizer Que se ele focasse A atenção dele Lá no mal Lá onde está A doença O problema Rapaz Se ele fizesse Uma força Uma força de operação Para contra-atacar Vamos dizer assim A questão do tráfico A questão da milícia Quer dizer Usar o conhecimento Que ele tinha Não para confrontar O coronel Mas para desbaratar O crime organizado Puxa Ele tinha informações Vamos dizer assim Se tu tem o conhecimento Às vezes Tu pode salvar o corpo Se tu é um médico Tu sabe que a célula Tu sabe que a célula Infectada Está em um determinado local Porque tu não queima Só a célula Essa é a capacitação Habilitação Do Sérgio Moro O certo é Ele é só um policial O que ele está fazendo É apenas Se revoltando Contra a instituição Na qual ele trabalha Que não é nem toda A instituição Mas são os membros Dessa instituição Que torna Essa instituição Corrupta O fato é Ele é só um policial Ele não é um secretário De justiça Ele não é um ministro Será que ele já viu Isso tem muito pano para a manga Como diz o bachadeiro Tem muita coisa Para ser desenrolado E agora O negócio agora Vai tomar uma outra proporção E Gerson Eu vou finalizar aqui Vamos para as considerações finais Será se ele lê O Chintzu A arte da guerra Então é a minha proposta final Aqui Quero agradecer Muito obrigado Gerson Obrigado Silvano Qual a coragem Qual a coragem De quem a coragem Que ele se inspira Para fazer isso Acho Gabriel Um homem de coragem Um garoto De muita coragem Qual Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro Um garoto De muita coragem Continua firme Meu amigo O Brasil está com você Confessei Nem Paulo Nem Almeida É contra você Na verdade Um erro Não justifica o outro E ele não pode ser penalizado Por aquilo que ele não deve O Brasil está com você Uma frase jurídica aqui O homem não pode ser prudente demais Silvano Deixa ele falar aqui também Porque se for prudente demais Ele não causa Ele não revoluciona E agora é a ver dele Não se envolva com a justiça Para o seu nome não virar notícia Um abraço Olha Isso É isso aí Você que ainda não é inscrito Se inscreva Você que ainda não compartilhou Compartilhe Curta Comente Vamos fazer com que esse conteúdo Esse canal alcance O maior número de pessoas Possíveis Isso Um milhão de inscritos Até dezembro de 2020 Explodiu